Música Teve lugar no pavilhão Multiusos de Montalegre, dia 26 de julho, a peça teatral Os Smurfs Artistas. Trabalhada pelo Centro de Estudos do Barroso, Teatro e Tradições, com entrada livre, contou com um auditório cheio. O CEPTT promove ao longo de todo o ano várias peças de teatro onde os mais novos podem brilhar desta feita. Tiveram a oportunidade de experimentar os dotes mais artísticos através da música, canto e dança, como nos conta Mariana Pedreira, encenadora nesta peça. Esta peça, como todas as outras, nós costumamos fazer sempre no verão e no Natal. Uma peça, de certa forma, para uma despedida do semestre ou do trimestre, dependendo. Desta vez, eu queria uma coisa bastante musical, porque das outras vezes em que fizemos peças musicais, as pessoas aderiram bastante. E então adaptei dois episódios dos Smurfs, juntei os dois de certa forma e adaptei a eles para fazer estes Smurfs Artistas, que era uma forma deles também poderem cantar, dançar, brincar, fazer tudo aquilo que eles gostam de fazer no dia a dia e juntá-lo ao teatro. Fátima Fernandes, vereadora na Câmara Municipal de Montalegre, faz um balanço muito positivo sobre esta peça. Refere a importância destas atividades culturais apresentadas pelo CBTT, bem como a aprendizagem adquirida pelas crianças durante todo o processo. Foi um espetáculo maravilhoso. Os nossos pequenos atores, mais uma vez, não defraudaram nada, antes pelo contrário. A dedicação que eles demonstram, o trabalho, porque isto não é fácil, a união, a preocupação, a responsabilidade, deixa-nos a todos cheios de orgulho. E, efetivamente, eles são uma grande esperança no futuro. Para aqueles que dizem que os nossos jovens, as nossas crianças, não andam a aprender assim nada de muito relevante. E, portanto, que o futuro se apresenta assim um bocadinho, um pouco risonho, eles demonstram-nos todos os dias que temos razões para acreditar e para sonhar, porque eles nos fazem sonhar. Todos eles tiveram muitíssimo bem. É evidente que se nota que alguns, se calhar, têm mais apetência para a representação do que outros, mas não interessa isso. O que interessa é a participação, é o trabalho, o empenho, a dedicação, a alegria, a felicidade, porque vimos aqui crianças felizes e empenhadas e muito responsáveis. Portanto, muitos parabéns em primeiro lugar a eles e também à Mariana, que têm este trabalho e que nós agradecemos com certeza. Muitos foram os que quiseram assistir este musical bem divertido, muitos dos espectadores referiram a animação e boa disposição que conduziu esta peça. Olha, achei muito interessante, acho super engraçado fazer isto com as crianças, acho que é aproveitar o tempo livre deles e se calhar temos aqui futuros atores, quem sabe. Gostou de algum personagem em especial? Olha, adorei o Engenhocas, é super engraçado. Qual era a tua personagem? Era o Engenhocas. Quem era o Engenhocas? É um Smurf que anda sempre a engenhicar com brincadeiras para o... com coisas para o brincalhão, com coisas para o sabe-tudo. E aí vocês quanto tempo é que andaram a ensaiar esta peça? Mais ou menos dois meses e meio, o Resmungão. O Resmungão foi o favorito de muita gente. Como é que era o Resmungão? Era assim bem disposto, não? Pelo nome diz que não. Não. Ele dizia assim, torciona, dizia tudo, era? Era. Mas fazia também outra coisa, que era o quê? Bater com o pé. E tu gostaste de participar na peça? Sim. É divertido? Tu gostas de teatro, não gostas? Gosto. Algumas das crianças na plateia mostraram-se deliciadas com este espetáculo que envolveu muita música, luz e cor. Bem. Gostaste alguma parte? Gostei. A parte que mais gostei foi quando o humano apareceu e os dois primeiros. E não ficaste com pena deles? Fiquei um bocado, mas é uma peça, não é? Tenho-te, provavelmente eles estavam a fingir. Tens já algum semelhador favorito? Tenho. Qual é? Resmungão. Também, tu também resmungas lá em casa ou não? E bates o pé ou não? Não. Foi uma noite divertida? Foi. Gostavas que se repetisse? Sim. Foi muito bonito. Achei muito giro. Principalmente a parte em que o resmungão batia o pé. Tu também és resmungona? Às vezes. Outras vezes não sou tanto, mas... Então a tua personagem preferida era o que batia o pé? Era o resmungão, era. E o resto? Todas aquelas músicas todas que passaram por aqui. O que é que tu gostaste mais? E gostei de tudo. Gostei de tudo. É tudo muito giro. Mariana Pedreira ensinou 20 crianças e mostrou-se bastante orgulhosa com o desempenho de todas que participaram. Também os pais marcaram presença neste espetáculo e mostraram a satisfação de ver o desempenho dos filhos em palco. 20 crianças. 20. Certinhas. E então, e quais são as perspectivas do teatro em Montalegre? Do teatro em Montalegre? Exatamente, eu não posso dizer, porque não depende só de mim, obviamente. Mas em setembro estamos aqui para a sexta-feira 13 e logo se verá o que é que correrá daí para a frente. O que interessa é que agora correu mesmo muito bem, eu estou muito feliz e muito orgulhosa deles. É um orgulho muito grande, estamos num meio pequeno, numa terra pequena, e terem um teatro aqui é muito bom, é uma saída para o futuro, para eles, não é? Uma grande oportunidade, sim. Uma noite diferente, no pavilhão Multiusos em Montalegre, com a apresentação da peça teatral Os Smurfs Artistas. Uma peça encenada por Mariana Pedreira, através do Centro de Estudos de Barroso Teatro e Tradições, que contou com um auditório repleto de espectadores. Muita animação e boa disposição. Muita animação e boa disposição.